Bom, eu conheci o Lion porque a gente trabalhou juntos em 2014 na Copa do Mundo, eu estava trabalhando no G1 na época, no GoogleSpot.com, e o pessoal contratou muito freelancer lá e ele foi um dos caras que foi contratado como freelancer, ele era do Correio do Povo, era efetivo lá já, repórter no Correio, mas ele pediu demissão para fazer só esse freelancer, que era para ser um mês e pouco, dois meses, e acabou mostrando um trabalho muito bom e acabou sendo contratado depois pela equipe e tal, o pessoal tentou fazer com que ele ficasse em Porto Alegre, mas surgiu uma vaga em Chapecó e muita gente podia ter seu nariz e tal, assim, mas ele na hora aceitou assim, decidiu ir e foi assim que ele começou lá em Chapecó inclusive, na época que a Chapecó estava subindo para a Série A e tal, e eles abriram um setorista fixo lá, seria por isso, daí ele foi o primeiro, continuou lá até até infelizmente agora terça-feira, né, e ele foi um cara que em pouco tempo ele conquistou todo mundo, assim, né, um cara muito humilde, muito educado, assim, super gente boa, durante todo o tempo conquistou todo mundo mesmo, assim, todo mundo gostava muito dele, assim, e acabou fazendo uma despedida, inclusive quando ele foi para a Chapecó, eu fui na despedida, a gente viu uma cerveja, conversou e tal, ele estava super animado, super empolgado, durante esse tempo eu, enfim, perdi contato com ele, assim, a gente não era muito próximo antes, mas adquiriu uma proximidade, mas como ele foi para a Chapecó, acompanhava ele mais pelo Facebook, às vezes a gente conversava um pouco, comentava uma foto um do outro, assim, e foi isso, assim, né, e infelizmente essa fatalidade aconteceu, assim, uma pena, né, porque ele era um cara que não merecia mesmo, assim, era um baita com um jornalista, um baita com um repórter produtivo, assim, e a gente fica bem triste, assim, né. O Lion, na verdade, ele foi um aluno bastante, a turma do Lion foi uma turma muito presente aqui na Famex, né, é uma gurizada que hoje está, muitos deles trabalham com esporte, é uma galera realmente que está bem ativa em vários lugares, né, o Lion, na verdade, ele tinha algumas características que eram interessantes, primeiro ele era mais quietinho no canto dele, assim, ele ficava mais na dele, mas ele é um cara que cativava muito todo mundo, ele estava sempre sorrindo, não tinha mau humor, mas também não tinha tempo ruim, e ele tinha uma coisa que eu acho muito legal para quem entra no jornalismo, que é desde o início o cuidado e o respeito com a profissão, o Lion foi um cara que batalhou pela volta do diploma, ele foi um cara que lutou pelos direitos dos jornalistas, ele sempre foi um cara muito atuante nesse sentido, muito forte, e isso não é normal na gurizada que está aqui, né, o normal é tu fazer isso depois quando tu é profissional, mas quando está aqui dentro, não, e ele foi, ele foi de um núcleo bastante forte de alunos que lutou pela formação, lutou por tudo isso, e ele sempre se marcou muito por isso.